Deus é todo poderoso, lá não é uma tristeza, é somente alegria Oh, aleluia a Jesus, Tu este é o Senhor Oh, aleluia Pois em tudo o que acontece é como a gente é Eu sei que a vida é feita de espinhos é Ao tropeçar o remédio a levantar de novo Persevere se quem tem sem olhar atrás Pois quando cruzar os portas Você vai pisar em ruas de ouros Eu separo uma morada pra você na glória Se nessa vida de espinho hoje você chora Saiba que na outra tu irá sorrir Tanto atletas que o homem dá mais de imaginar Nesta diploma de arquiteto ninguém desafia Contente a morada que ele fez pra ti Onde os teus pés jamais irão se ferir Ela no céu Onde tudo é mais bonito E a beleza não tem fim Uma cidade de puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais a tristeza vai ficar aqui Onde o louvor nunca mais estará Um lindo coral em louvor e um pau Para interessar-lhes você entender Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Oh, aleluia Oh, aleluia